Fala galera, tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo de análise de perfil de banca, tá? Meu nome é Gustavo, se você não me conhece, e se inscreva já no canal antes de nós começarmos o vídeo aí pra que você possa me ajudar, e além disso, não vai custar nada pra você, beleza? Então, vamos lá. A análise de banca de hoje que a gente vai fazer é da FGV, tá? Para o cargo de agente comunitário de saúde, beleza? Agente comunitário de saúde, né, pra essa banca FGV não é tão cobrado, porque é uma banca grande, tá? A FGV, ela costuma fazer concursos aí a nível nacional, a nível estadual, a nível nacional também, tá? Banca bastante conhecida, tá? Mas que vale a pena ser analisada. Por quê, Gustavo? Quando a gente pega a prova que ela disponibiliza, em relação aos poucos lugares que ela fez, né, a prova em nível municipal, você percebe o quê? Percebe coerência, tá? Coerência que, muitas vezes, outras bancas, principalmente as menores, não seguem. Ela é aquele tipo de banca que, quando você estuda, quando você prepara o material, dá até gosto. Por quê? Ela é muito objetiva no que ela cobra, tá? Não tem enrolação de pergunta, não tem firula, ou seja, são enunciados com três, quatro linhas no máximo, e já, assim, ó, é isso. Quanto tempo que é? Que vetor que é? Enfim, no caso aqui da gente, a gente comitada de saúde, a parte, né, da saúde pública em si. O que é isso? O que é aquilo? Qual que é a vacina? Enfim. Então, são muitas coisas que valem a pena que a FGV continuasse aí até a fazer concurso de nível municipal, ou então, pelo menos, as bancas menores seguissem esse padrão aí de conhecimento, tá? Então, vamos lá. O que que normalmente a FGV cobra quando faz concurso de nível municipal? Ela cobra português, cobra também atualidades, informática básica, saúde pública e conhecimentos específicos. Por óbvio, né, que a gente até comentou aqui. Português, né, muito tranquilo, né, a parte aí de conhecimentos gerais com interpretação de texto, né, juntando um pouquinho esses dois assuntos, né, gramática e interpretação de texto. Informática básica também, né, buscando essa coisa, atualidades, aquela pessoa mais atenta vai conseguir responder com facilidade. Atenta, eu falo, que está antenada nas informações, nas notícias de fato, né, não no achismo. Bastante importante aí para o seu conhecimento, para o seu preparo aí para o concurso público, tá? Além disso, cai também, né, normalmente saúde pública, também fala-se sobre a estrutura da saúde pública que é hoje o nosso SUS, tá? De uma forma bem ampla, né, completa, mas também não muito enrolada. Então, muito bacana também as perguntas que a FGV cobra em relação a esse assunto, tá? Além disso, conhecimentos específicos, como já contei para vocês, são perguntas muito objetivas, são perguntas coerentes com o que está no edital, tá? Então, bem bacana. É uma análise muito tranquila, tá? Ah, lembrando uma coisa, né, principalmente nessa prova que eu analisei dela, teve peso de perguntas, tá? Então, o peso para português, atualidades, informática foi peso 1, e o peso para as específicas de saúde pública foi peso 3. Ele entendeu a importância de você aí estar preparado na parte de específicas, aí você conhecer a saúde pública e jogou o peso lá em cima, o que faz aí com que você tenha que estudar mais a parte das específicas e parte da saúde pública, né, dedicar um pouco mais de tempo sem esquecer português e os outros assuntos, conhecimentos gerais. Aliás, um conselho que eu te dou de coração, tá? Eu sei que muitas vezes vocês não estão preparados para específicas antes de estar o edital, tá? Às vezes que é um assunto novo, porque está prestando serviço, enfim. Mas não deixe de estudar os outros assuntos, tá? Não deixe de perder questões que poderiam ser facilmente ganhadas se você deixar de estudar. É aquela uma, duas, segunda questão que vai fazer a diferença, que vai te jogar em posições maiores. Beleza, gente? Então é isso. Fique com esse final de vídeo, com esse conselho, e até a próxima aula. Tchau, tchau!